A Sompos Seguros, por mais um ano consecutivo, esteve presente no Encontro Regional de Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul. O 12º Encor integrou o maior evento anual do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado e foi realizado em Bento Gonçalves nos dias 3 e 4 de agosto. Uma praça muito importante para a Sompos Seguros, onde aqui na região nós temos lideranças em alguns segmentos, principalmente no segmento empresarial. E aí dizer para vocês, corretores de seguros, que a Sompos está muito próxima de vocês. Esse é o caminho, nos reunirmos para aprimorar cada vez mais nossos conhecimentos e a Sompos está aqui para apoiar esse projeto, se colocar à disposição dos corretores, para que a gente caminhe juntos e faça desse mercado de seguros um grande mercado. O stand da Seguradora foi um dos mais movimentados. O espaço foi ponto de encontro de corretores de seguros e das principais lideranças do mercado. A gente vem, na verdade, confraternizar com os amigos corretores e trazer a nossa marca perante esse grupo tão seleto de corretores que frequenta sempre o Encor. A gente vem, na verdade, confraternizar com os amigos corretores e trazer a nossa marca perante esse projeto.